Começando esse vídeo no seu mercado com muita vergonha, com todo mundo me olhando Eu vim às 10h30 da manhã, achando que não ia ter muita gente, porém tem muita gente Então eu tô até um pouco nervosa, mas vamos lá, vamos comprar aqui e partiu Ó, pessoas passando Aí aqui eu fiz uma lista pra eu não me perder O que é isso aqui? O que é pra ser choque? Chocolate com certeza Então já tô aqui no supermercado e vamos começar as compras Tô aqui na ala temperos, porque gente, as comidas são muito sem gosto Então vou comprar algumas coisas aqui, eu não sei o que Pedi ajuda pra minha mãe Já gostei, alho granulado Cebola, alho e salsa Aqui tá R$6,50, R$7,60 Mas eu não sei Se vocês tiverem aí dicas de temperos bons, que eu gosto de comida bem temperada Diz aqui nos comentários, porque eu não tô sabendo Eu vou comprar orégano Esse aqui do Masterchef, porque é mais fácil de colocar nas minhas batatas Minha mãe falou desses temperos aqui Eu acho que eu vou pegar... Pimenta tem, alho tem Isso aqui Não sei como que eu vou usar, porém Eu amo alho Vocês sabem que o meu estrogonofe é simplesmente ketchup e mostarda Então vou comprar um Gente, isso aqui tá R$10,00 esse pote imenso Porém, acho um pouco... Too much Tá R$10,00 Ixi, e agora? Ah, eu acho que vai ser esse aqui mesmo Um quilo de ketchup Mesmo eles não me notando de jeito nenhum Vou comprar aqui Yopro Ai, gente, é muito caro R$6,20 Sério, mas é... Eu gosto quando eu não tô com fome Então eu vou comprar alguns Quatro Vai Deixar quatro Que é pra quando eu não tô com fome Eu gosto de tomar isso aqui Que tem proteína, né? Vocês sabem que eu tenho que comer bastante durante o dia Então eu vou pegar um desse E um de banana O de banana também é bom É, vai ser isso aqui mesmo Só R$100,00, só isso aqui E eu tô perdida nesse supermercado, gente Tô perdida E com três coisas nesse carrinho Tô há meia hora aqui já Sério, tô muito Gente, cheguei aqui na parte dos vinhos E achei, aleluia, o meu vinho Graças a Deus Então, né, como tá sempre em falta Gente, tem muitos Aleluia Esse aqui é bem baratinho É tipo R$20,00 Mas outro que eu adoro É esse Porém Por esse preço É só em ocasiões especiais Um guaraná Pra eu comer com o meu sushi A vontade é comprar o quê? Coxinha com catupiry Que eu vejo sempre a Nath Lopes comendo essas coisas Porém não vou Tenho que comer ovo Proteínas Beber vinho Enfim É isso Foco Foco na dieta Foquem comigo Olha isso aqui, gente Tarde de domingo Sozinha Largar das traças Comer um waffle Com doce de leite Morangos Quanto? R$8,90 Mas não Não Socorro Socorro Olha isso Será que isso aqui é bom? Achei um pouco caro R$20,00 Eu vi isso aqui Eu precisei comprar Gente, esse brownie Dessa marca aqui É muito fácil de fazer Precisa só margarina, água e ovo E é muito bom Sério Pra que fazer aquela receita Que tu gasta, sei lá, milhões de reais Comprando chocolate Derreter chocolate Compra dessa marca Que é muito bom Eu fazia ele há bastante tempo Não sei se é bom ainda Porém vou comprar Pra fazer, sei lá Domingo Sabe? Domingo é o dia de off Posso comer o dia inteiro Besseira Nossa, é muito bom Esse é muito bom Tem esse aqui também Porém eu duvido que fique assim Mas já queria Levar o brownie mesmo e só Foco, foco na dieta Chegamos nessa sessão Que vou ter que levar Ter que pegar um desse Que eu amo demais Tá R$5,70 Jesus, coisa cara Qual que é a abóbora que a gente gosta Que eu já esqueci Pra fazer no forno Sempre esqueço Por o cambotear É o cambotear O cambotear Eu nunca sei Mas nunca tem também Nesse supermercado Ai meu Deus E tem Tem A gente já comeu essa aqui Ó A abóbora seca E não é boa Essa aqui é bem maravilhosa E a Bianca disse que nunca tem E ó Achei hoje Então saco Quanto que ela tá? Jesus Cristo R$10,00 R$9,20 Mas ok Saúde Gente eu não sei mais Vocês sabem que eu vivo A base de ovo E nunca tem o que eu gosto Que é tipo Assim Só que dessa cor Então eu vou comprar O de galinha Ovo caipira mesmo Só que tem uma marca Que eu não gosto gente Que é essa aqui Ó Tá em oferta Não gosto Acho que muita gente não gosta Por isso que tá em oferta Então eu vou pegar de outra Não sei Esse fofo Achei bonita a embalagem E sempre tem que ver também né Se não tá quebrado Então arranca isso aqui Arranca E vê se tá tudo certo Yes Socorro O supermercado tá lotado Nossa parece que não tem ninguém né Mas enfim Tem muita gente E olha eu Zero vergonha Estou sozinha Fazendo aqui Compra desse Terçol Olhem essa banana Tá muito verde Aí o que eu fiz Eu peguei essas aqui Mais amarelinhas Que tão mais maduras Pra comer tipo Hoje e amanhã E daí eu vou pegar mais Dessa verde E eu corto aqui ó Eu não tiro de qualquer jeito Sabe Porque eu não quero um cacho Desse inteiro É cacho que fala Esqueci Enfim Daí eu arranco aqui Só Aqui que daí Não deixa o cacho feio Peguei aqui Quatro bananas Tá aqui uma coisa Que eu amo Alho Alho e cebola granulada Ai gente Vou levar isso aqui Eu sempre pego Esse alho em pasta Mas vamos experimentar Ó Vou levar esse alho E cebola granuladas E eu já peguei esse aqui Não Esse aqui não pegue não Enfim Vou levar esse aqui Pra experimentar Vocês sabem Que eu tomei com muita Batata doce Mas ontem Eu e a Bianca Que a gente veio Em horários diferentes No supermercado A gente já comprou Então dessa vez Eu não vou levar Porém amo E essa tá mais bonita Do que a batata doce De lá Tá mais lavada Olhem o tamanho Desse morango Tá 6 reais aqui De 8 e 75 e 99 Gente Gigantescos Mas não são orgânicos Eu acho Enfim Vou levar Que eu tenho que comer Mais fruta Mais vitamina Nesse corpo Esse aqui tem mais A gente pega O que tem mais morango Vou levar esse aqui Nossa Mas olha aquele ali Gente Tô impressionada E agora? Não Esse Vocês sabem agora Que a minha cafeteira Está viva Quem ainda não sabe Não me segue no Instagram Aí eu pedi sugestões De vocês De que café comprar Mas esses todos Aqui eu tenho Ou seja Não Eu quero esse aqui Esse aqui Que a Bianca falou Que é bom Então vou levar Aqui está R$19,99 Falaram que o de Nescau É horroroso De canela Gente Vou levar esse aqui De canela O caputino Eu achei meio ralo Eu queria o de caramelo Porém não tem Só tem esses aqui Gente olha só Como que aconteceu Eu juro Eu vou rir demais Ele ficou muito tempo Ai ele ria Voltava Ia voltava Chá É uma coisa que eu odeio Mas preciso tomar Então vou levar Dessa marca aqui Que a minha Nutri Falou que é bem boa Ó limão e framboesa Gosto Frutas vermelhas Talvez Calma Gente eu não sei Eu não sei quais comprar Me deem dicas também Quero dicas Eu não sou Especialista Na real nunca tomei chá na minha vida Esse aqui tá Aqui 12 e 70 Mas ela falou que é muito bom Então vou levar pra experimentar Não tem esse costume Morango e manga Gostei Gostei Enfim Vão ser esses dois mesmo Gente eu tô rondando Esse supermercado Há muito tempo Será que tá bom esse vídeo Eu não faço ideia Eu não faço ideia Ai batata palha Achei batata palha Graças a Deus Pra que? Pra estrogonofe E o fricassei Que eu quero gravar vídeo E eu gosto da batata palha normal Aquela extremamente fina Eu acho que fica meio que sem gosto Acho que é essa aqui Que eu vou levar Da IOC 4 reais é Será que é essa? Ou essa? Vou levar essa aqui Que tem mais E tá 90 centavos Mais cara na verdade Ai queria comprar Essas coisas Nossa Esse aqui é muito famoso Em Você é da Austrália? 17 reais Ai eu acho que eu queria levar Uma bolachinha Na TPM Né? É necessário Porém qual? Nossa gente Minha infância todinha Essa bolacha Passa tempo Eu acho que eu vou levar uma Um TBT Não vou levar aquelas caras não Vou levar essa aqui mesmo Ai besteira Eu não posso vir no supermercado Senão eu compro essas coisas Outra aqui deve ser bem maravilhosa Essa aqui ó Nossa Tem essa aqui da laca Diamante negro Quanto que tá? 3,40 Outra que eu amava também É esse aqui Sempre foi caro Mas acho que uma só Tá bom Vou levar só isso aqui Gente só tem isso aqui no carrinho Eu tô umas 3 horas Eu tô umas 3 horas nesse supermercado Só tenho isso aqui Meu Jesus Eu tô muito lerda E agora eu tô aqui nessa ala de casa Que eu quero comprar cabide Não sei Vamos ver se tem mais alguma coisa Que comida mesmo Só foi isso aqui Tô achando muito pouco Cheguei na ala dos cabides E dessa vez tem esses que tem um prendedor Só que só tem esse rose gold E eu já comprei preto e verde Então vai ficar meio sem combinar Eu comprei esses aqui de veludo Ai mas... E daí tem de madeira também com esse prendedor Quanto que tá? O de madeira tá 9 reais Só vem 3 Nossa Jesus Cristo Que caro Acho que eu vou tá deixando hein Achei caro gente Acho que eu vou na 25 comprar E eu vou pegar daí Esse de veludo Que ele custa Olha só 12 Não é? É isso mesmo? Nossa, achei caro também 13 reais e vem só 5 Acho que eu vou tá levando Na verdade O verde O meu verde Que ele vem horrores Olha isso Vem isso tudo de cabide E tá 25 reais Mas porque aquele lá preto é a metade né Acho que eu vou levar aquele preto mesmo Chega de verde no meu armário Não sei se eu vou pra lá Ou se eu vou pra lá O importante é que pra onde eu for vai dar errado Eu não comprei suco porque a Bianca falou que vem aqui daqui a pouco e vai comprar Então gente, eu acho que foi isso Minhas compras da semana que basicamente foram o que? Besteira E aqui estão as compras da semana Vocês viram né Gente, não comprei carne Me dei de conta só agora vendo aqui O que a gente vai comer amanhã, não sei Mas ó, eu acho que eu mostrei tudo pra vocês Talvez eu seja um pouco exagerada né Comprei um quilo de ketchup Mas tava na promoção Aí a gente aproveita Então aqui tem os ovos Os temperos Vamos ver se eu vou conseguir saber usar né Batata palha Aqui a abóbora Bom, mostrei tudo pra vocês Que eu comprei Ali os vinhos No final comprei sim um suco Porque aqui em casa não tinha Ali tem basicamente Né Pra não ficar com bafo nas cestas Aí eu comprei aqui Trident e House Preto Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui O total da compra Que eu fiz duas compras Quem me segue no Instagram sabe A primeira deu R$120 E a segunda deu R$160 Aqui em São Paulo as coisas são bem caras Vocês dão a dica né Pra ir em atacadão essas coisas Só que gente, às vezes acaba sendo até mais caro Porque como a gente não compra muita coisa Pegar o Uber até o lugar Depois pra ir pra voltar Às vezes é tipo R$30 de Uber Aí acaba que não vale tanto a pena Tô doida pra experimentar esse chá aqui Espero muito que seja bom Então quem tiver dica de chá Pode deixar aqui embaixo Meu negócio com chá aqui Eu juro que vai ser tipo um suquinho E daí eu acho ralo Mas eu tenho que pegar esse costume Que a minha nutre falou Que é muito bom tomar chá E é isso gente Agora bora organizar isso tudo Na cozinha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu espero que esse vídeo não tenha ficado super confuso, mas eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhá-lo no supermercado, passando vergonha, as pessoas passando, vendo a câmera, olhando diretamente pra câmera. Prometo melhorar, então se vocês quiserem que eu grave mais desse estilo, deixa muito like e comentem aqui embaixo dicas, gente, dicas de comida, de temperos, de chás, de tudo, 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 tudo. Espero que vocês tenham gostado, então um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!